Então, para quem entrar depois, página 16 da apostila, questão C. Sobre momento de força, tá pessoal? Então, lá a gente tem uma barra com forças atuando nessa barra. Então, vou desenhar, tentar desenhar o melhor possível, mas vocês têm aí na apostila. Então, a primeira força que a gente tem é uma força para baixo. Depois, nós temos um cabo aqui, uma corda, não sei o que é, porque ele especifica, que causa uma tração. Sempre que a gente tem algo pendurado por corda, cabo, qualquer coisa, a gente chama força de tração, tá? E quando a gente arrasta, a gente tem força de atrito. Então, bem no meio da peça, aqui, vou ter que aumentar um pouquinho, que eu acabei de ler. Nós temos o peso da barra, força peso, massa, dedo e gravidade. E por último, nós temos outra força para baixo aqui, chamou de F2. E ele deu as distâncias da força de tração, que está a 3 metros do início. A força F1 está a 2 metros do início. A força peso tem que estar exatamente no meio, como ele não deu o tamanho total, a gente não sabe. E nós temos a força F2 a 7 metros do início da barra, certo? Faltou alguma coisa aqui? Não. Só dizer que o cabo aqui está no ponto C e a força peso está no meio da barra, que chamou de ponto E. Tá? E aí diz assim, considere o eixo de rotação em C. Então, se ela está pendurada para cá, se a gente puxar para cá, vai rotacionar daqui, do ponto C até o final, para baixo. E aqui, esse pedaço vai levantar. Mesma coisa se a gente puxar aqui, certo? Vai rotacionar. Então, o ponto de rotação é o ponto P. C, desculpa. Que o comprimento da barra seja 10 metros. Então, se o comprimento da barra é 10 metros, a força peso tem que estar no meio, 5 metros. E que os módulos das forças F1, seja 10 newtons. F2, 2 newtons. P5, 5 newtons. E tração 17 newtons. Então, ele nos deu todas as informações, certo? Estão acompanhando? Agora, ele diz assim, escolha um sentido positivo para rotações, horário ou anti-horário, com base nos dados acima, atenda às solicitações a seguir. Então, na letra A, ele diz assim, calcule o momento de força, que é o torque, momento de força e torque é a mesma coisa, para cada uma das forças que atuam na barra, indicando pelo sinal o sentido da rotação que a respectiva força tenta provocar. Então, a gente viu que, aqui vocês podem optar, mas a gente viu que sentido anti-horário, a gente considera positivo. Então, se rotacionar para cá vai ser positivo e sentido horário é negativo, certo? Então, nós temos que calcular em relação ao ponto C, como se o ponto C fosse fixo, como se eu segurasse aqui a minha barra, onde está o meu dedo, é o ponto fixo. Ou ela vai rotacionar para cá, ou no outro sentido, tá? Então, o que é momento de força? Momento é a força vezes a distância. É a posição em que a força está, até a distância da força, até o eixo de rotação, o eixo que está fixo. Então, vai ser a distância até o ponto C, que é o nosso eixo de rotação. Então, nós vamos ter um momento para a força 1, um momento para a força peso, e um momento para a força 2. Tá, professora, e a força de tração? A força de tração não está em cima do nosso eixo de rotação? Então, qual que vai ser a distância dela até o ponto C? Zero. Então, toda a força que está aplicada no ponto que a gente escolheu para calcular o momento das forças, vai ser zero. Porque não tem deslocamento, ela não causa rotação, essa força. Ela sustenta a peça para cima, mas ela não promove, com relação ao ponto C, nenhuma rotação. Essa força no ponto C não é capaz de rotacionar a peça, se ela está fixa aqui. Conseguem compreender isso? Então, a gente já sabe que o momento da tração vai ser zero. Porque não tem distância, D é igual a zero. Agora, a força 1. Ela vai causar uma rotação no sentido horário ou anti-horário. Se a gente puxar aqui, vai girar assim. Esse é sentido anti-horário. Então, vai ser um momento positivo. Vou pôr um mais aqui. Qual que é a força F1? 10 N. Qual que é a distância da força F1 até o ponto C? Se do início até o ponto C tem 3, e do início até a força 1 tem 2, sobra 1 metro. 10 vezes 1, 10 N. 10 N. 10 vezes 1. Achamos o momento da força 1. Agora, o momento da força peso. A força peso já passou do eixo de rotação. Ela vai causar uma força no sentido horário. O sentido horário é negativo. Negativo, então, nós vamos ter que a força peso, 5, vezes a distância. Ela está a 5 do início e o eixo de rotação está a 3. Então, esse pedacinho aqui vale 2 metros. Então, o momento da força peso é menos 10 N, né? E a força F2? Que momento que ela causa? A gente vai ter no sentido horário também. Então, vai ser negativa. 2 N, que é a força F2, vezes a distância desse ponto até o eixo de rotação, que é o ponto C. Qual que é a distância do ponto C até F2? Vai ser 7 menos o 3. Então, 4 metros. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8 N. 6 N. Então, aqui nós temos calculado... Deixa eu pôr um positivo aqui para ficar bem. os momentos de todas as forças. Ficou alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Tranquilo, né? A letra B. Calcule a soma dos momentos de todas as forças. Também chamado de momento resultante. Não se esqueça do sinal. Então, é como se fosse um momento total. O momento de todas as forças com relação ao ponto C. Então, esta era a nossa letra A. A letra B vai ser o momento resultante. que vai ser mais 10 N, menos 10 N, menos 8 N, mais 0, que nem precisava pôr. Quanto que vai dar esse momento resultante? O 10 cancela o 10, sobra menos 8 N. Se tem um momento resultante, a gente diria que esta peça está em equilíbrio? Se ela está girando, ela está em equilíbrio? Não, ela não está. Então, ali na letra C pergunta assim, com base no resultado, a barra gira ou não? Gira, porque a gente tem um valor para momento. Se ela girar, qual o sentido de rotação? horário ou anti-horário? Momento resultante deu negativo. Então, negativo é horário. Então, letra C, ela gira no sentido horário. Ela vai girar para... Para a barra não girar, quanto deve valer o torque resultante? Então, sempre que a gente tratar de equilíbrio, não só a força, o somatório de força tem que ser zero, mas o aumento também. Então, se eu perguntasse aqui, essa peça está em equilíbrio, e vocês fizessem isso aqui, tração para cima, e daí eu vou botar igual tudo que está para baixo. Não, vou fazer soma das forças, que é mais fácil de vocês entenderem. Somatório das forças, que é as forças resultantes. Tudo que está para cima, positivo. Tudo que está para baixo, negativo. 17 menos 10 dá 7, 7 menos 5 dá 2, 2 menos 2, 0. A força resultante, ou o somatório das forças, é zero. Daí vocês dizem, está em equilíbrio. Não, não está, porque a força resultante é zero. Ela não mexe, ela não tem translação. Ela não mexe nem para cima, nem para baixo. Ela está sustentada. Mas ela vai tombar. Ela vai girar nesse sentido. Então, muita gente, tinha uma questão assim, lá na nossa prova, eu lembro, lá nas aulas presenciais, e muita gente errou. Porque a força era igual a zero, mas o momento não era. Então, para a gente ter equilíbrio, a gente não pode ter nem movimento na horizontal e na vertical, e nem torque, que é rotação. Tá? Então, essa peça não está em equilíbrio. Se eu perguntasse para vocês, qual a distância que essa força 2 teria que estar para a peça estar em equilíbrio? Então, esse momento, ou em que posição que a tração tem que estar para ela estar em equilíbrio? Então, esse momento teria que dar zero. Então, vou fazer esse exemplo para você. Tá? Aqui nós acabamos a questão. Se alguém tiver com dúvida, por favor, me interrompe. Não vou apagar o nosso desenho. Vou apagar apenas as pontas. Não precisamos mudar o valor das forças para ter força resultante igual a zero. Certo? Mais precisamos mudar esse sete aqui ou qualquer outra coisa. Eu escolhi, vocês têm que mudar a força 2 de lugar. Tá? Então, aqui, não vale mais sete. Vocês têm que descobrir para estar em equilíbrio. Então, a gente, para estar em equilíbrio, a força resultante tem que dar zero. Já calculamos. Ok. E o momento resultante tem que dar zero. Nós precisamos descobrir aqui, que eu vou chamar de x. Então, nós vamos fazer com relação ao ponto C. de x, certo? Então, nós vamos ter soma dos momentos ou momento resultante igual. Lembram que este era positivo e esses dois negativo? Então, vamos lá. Então, a força F1 vai girar no sentido anti-horário positivo. vezes a distância de 1 até o ponto C. Menos. Por que menos? Porque a força peso vai gerar uma rotação no sentido horário. Força peso vezes a distância de T até C. E a força 2 também vai girar no sentido horário negativo. E a força 2 também vai girar no sentido horário negativo. vezes a distância da força 2 até C. Então, o momento resultante. Claro, a gente podia calcular cada um desses individualmente, como eu fiz lá na letra A. Mas aqui dá para ser direto também. 10 é a força 1. A distância da força 1 até o ponto C é 3. É 1, desculpa. Deixa eu aumentar. 1 metro. 3 menos 2 que dá 1. Menos. A força peso é 5. A distância de P até o ponto C é 2. Está fora de escala, meu desenho. E a força 2? Que distância? X. E quanto que tem que ser esse momento resultante? Zero. Então, 10 menos 10. 10 menos 10 cancela. Então, estão vendo que X vai... Menos 2X é igual a zero. X é igual a zero. Então, essa força F2, ela teria que estar exatamente no ponto C para a peça estar em equilíbrio. Ela não podia estar deslocada do eixo de rotação. Então, para ter equilíbrio, a nossa peça teria que ter a tração, o ponto de sustentação, no mesmo ponto que F2. F1 manteríamos aqui. E a força peso aqui. Bem no meio da terra. Então, aqui fica um exemplo para vocês do que é equilíbrio de forças. E aí, o que foi?